Cris, Alain, desculpa, é que eu sou meio desesperado, então eu não tenho dó da embalagem, sabe? Aí eu faço o lixo, aí não sei como abrir, já que tá tudo encoberto. Me presta uma tesoura, cadê? Para de me ficar no meu nome. Hã? Para de me ficar no meu nome. Cadê a tesoura? Cadê? Cadê? E aí E aí Obrigado Obrigado Agora eu quero tirar um ponto Obrigado